Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é o Marshall, sejam bem-vindos a mais um videozinho do canal Mas antes do vídeo galera, eu quero deixar aqui para vocês o meu agradecimento de coração Muito obrigado a todos vocês, e essa semana, o que vocês fizeram no canal? Vocês são incríveis galera Vocês são incríveis, a gente está com uma semana de canal, quase 2 mil inscritos Muito obrigado a cada um de vocês que vem aí curtindo nossos vídeos Que vem se inscrevendo no canal, vem compartilhando com os amigos, fazendo o canal crescer cada vez mais, beleza? Quero agradecer também ao nosso amigo parceiro Todd Games BR Meu irmão, muito obrigado cara, muito obrigado mesmo Está ligado a força que você dá para o canal, o incentivo, tudo que você vem me ensinando Agradeço mesmo de coração, agradeço a família Todd Games BR também Que vem aqui no canal com uma força enorme, ajudando muito e curtindo Galera, de coração, muito obrigado Então não se esqueça, se você não é inscrito, já vai se inscrevendo aí, já vai deixando o seu like Galera, me segue nas redes sociais, está todos os links aqui embaixo, beleza? Twitter, Facebook, Instagram, está tudo aí, corre lá, beleza? Bora para o vídeo? Vamos ver como é que está a Master Liga? Bora, taca aí Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é o Marshall, sejam bem-vindos a mais um videozinho do canal E hoje galera, é dia de Master Liga do nosso PES 2019 Vamos para lá, vamos ver como é que está, aonde que nós paramos Vamos colocar aqui o headset E a gente parou aqui, no último jogo a gente empatou aí por 2x2 E caímos para a 4ª colocação da tabela Então vamos avançar no tempo Vamos lá, Fekir será salvo, jogadores favoritos, beleza? Manda bala Legal né? Bacana a introduçãozinha aí Houve uma atualização das negociações e a transferência, peró Os jogadores favoritos, o local, tá beleza Então vamos lá Vamos ver aqui o escritório do técnico Carreira de técnico Esse é o lugar para refletir sobre a sua carreira até aqui Para planejar como ela será no futuro Seus jogadores favoritos, beleza? Vai aparecer aqui o Fekir que a gente colocou aí Beleza Gerenciamento do time A gente tem aqui uma negociação Negociar com um jogador Vamos ver aqui, ó A gente tem aqui uma oferta Do Roma Taxa de transferência de 3.800.000 Cara, eu acho que dá para a gente tentar Vamos ver se a gente Tentar, ó Tentar dar uma Uma estorquidinha Olha lá, 100% Se a gente pedir até 5 opções pela compra Cara, vamos levantar uma grana aí Eu vou liberar Vou liberar o O que é? O Perotti, né? É, vou liberar ele Esperar a resposta final aqui Vamos liberar Vamos fazer aí Vamos levantar uma grana Para a gente já começar a correr atrás dos nossos jogadores E a gente conseguir aí É, trazer os jogadores de reforço para a gente aí na nossa Master Liga Beleza? Essa é a galera que foi para a seleção Foram jogar aí para a seleção Seus times Seus países A próxima partida Então vamos dar Vamos dar uma olhadinha aqui no plano de jogo Antes da gente entrar Vamos ver como é que está Ó Assim, ó O ar está legal Mariano Dias Traoré Traoré já está mais ou menos ali Um pouco cansado Será que é legal deixar Vamos Será que é legal deixar ele Acertar nosso banco aqui, cara Olha aqui, nosso banco está complicado A gente só tem zagueiro aqui para entrar Três zagueiros Vou colocar o PAP aqui Vamos colocar o Lugueoria aqui no lugar do PT não Tem um goleiro Ficar aqui um zagueiro só aqui A gente pelo menos tem a opção aí De poder tirar aí alguém do ataque Para descansar um pouco Já que outra hora ele está bem cansado ali Beleza? Nossas zagueiros estão todos bem Marcelo está com a setinha para baixo ali Mas eu vou trocar o Marcelo Vamos já trocar aqui Eu vou colocar para sair jogando hoje Acho que o Morel Tirar aqui, ó Que é 75 de over E vou deixar o Marcelo hoje Descansando um pouco E vou colocar também aqui E vai cair um pouco o rendimento Será? Vai para 64 um pouco não Cai bastante, né? Mas acho que eu vou Eu vou deixar outra hora Eu vou deixar outra hora descansar um pouco Depois qualquer coisa a gente já coloca ele no segundo tempo Beleza, galera? Então vamos aí Vamos partir Para o jogo Olá a todos Sejam bem-vindos A nossa transmissão Direto do estádio Nós estamos aqui na cabine Tentando nos proteger da chuva Que não deu drago a hoje O campo pesado Deve ser um problema Para estas equipes Estão acostumadas Com o futebol mais cadenciado A gente espera inclusive Que a drenagem Funcione bem Para que a torcida possa ver Um bom jogo de futebol E daqui a alguns instantes Teremos as escalações dos dois times Estamos falando de um estádio Que marcou época no futebol Um dos campos mais tradicionais do mundo É uma formação ousada Com três homens na frente E você me diz, Maurão Quando você tem jogadores de habilidade no meio Quando você tem contas Com essa virtude Porque não adianta jogar o cara para o lado Você que não sabe jogar Você pode até inverter os lados Pela direita tem um canhoto Pela esquerda tem um desço Enfim É fundamental Que com a bola nos pés Eles sejam talentosos Mas como qualquer esquema É muito mais importante Que os números são os nomes É fundamental ter a recomposição Para fechar os espaços Para a diversão Beleza, galera? Essa é a formação dos times Bora para o jogo, rapaziada! Bela roubada de bola Olha o Mariano Dias Vai chegar Tem a oportunidade De bater para o gol Que golaço! Que golaço Foi esse, rapaziada Já no começo Molecada Que paulada Do Mariano Dias, hein? E está certo, rapaziada Está chovendo Tem que arriscar de fora mesmo Porque é muito mais fácil De repente Dar uma zica E o goleiro Dar uma frangada, né, meu? Olha aí Que roubada de bola Zagueirão ficou aí Moscando Dormindo no ponto Mariano foi lá E meteu A paulada de esquerda, cara Bonito gol Do Mariano Dias Bola em jogo Bola em jogo 1x0 para o Olimpique Bora lá Boa, rapaz Bela bola Abriu ali Nossa, que bolão Olha o Mariano Fazendo o quarto a luz Rapaziada Ele tirou A gente ia bater bonito Para o gol ali Mas a gente tem uma faltinha Boa ali A nossa favor Cara, que gráfico, velho Vocês conseguem ver aí Os caras suados Molhados Por causa da chuva Muito da hora Então vamos lá A gente tem uma falta Importantíssima aqui Para cobrar Fekir está na bola Será? Vai Fekir Capricha Olhou o canto Partiu para o gol Putz Explodiu na zaga Olha, vai bater colocador Que golaço Que golaço Colocadinha Só um Tapinha Na bola Joga muito Fekir bateu mal A falta A bola voltou Para ele Olha Cara Foi cair justo No pé de Ken Foi cair justo No pé de Ken O cara já vem jogando Para caramba Já vem jogando Para caramba 2x0 Marcação Aí Do nosso time Hoje está Impecável Galera Só cercando Tirando os espaços E dando o bote Na hora certa Mendy Tocou Recebeu na frente Tem espaço Fez a jogada A jogada individual Tocou embaixo Olha o cruzamento Da área Olha o gol De bicicleta Caraca 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 Quase Olha aí Que cruzamento E olha Passou perto Passou perto Molecada Ia ser um golaço E vem agora Caramba Quase que o Toulouse Faz um aí Conseguiu aí O cruzamento E a cabeçada Para nossa sorte Passou longe do gol Olha Olha cara Nossa Mas esse domínio aí Dominou Cortando o zagueiro Ali Tirando do zagueiro O zagueiro Passou Lotado Eu estava procurando a bola Até agora Bolão Tocou Recebeu na frente Belo lançamento Olha o cruzamento Olha a bicicleta Na trave Racei ao ar Que que foi isso Meu amigo Olha que Olha que jogada Cara Dominou cortando Já cruzou bonito Ali E quase que o Racei ao ar Faz um gol aí De bicicleta Galera E a set up E a set up E E E Nossa Tira daí Rapaz Olha Meu O cara perdeu o gol feito Que a nossa zaga Bateu cabeça ali Olha Rapaziada Errei o bote ali Olha o zagueiro Atacante Olha aí O atacante Antecipou a nossa zaga E perdeu um gol feito Antecipação Denair Jogou ali embaixo Com o Mendes Jogou pra Rasenha ao ar Tocou pro Fekir Que abriu lá embaixo Bonito Estava sozinho Fez a jogada Tocou pro lado Passou pra receber Olha o Rasenha ao ar Recebendo de novo Bateu colocado A bola Pega na zaga E Por pouco O goleiro Já tinha ido pro chão O goleiro Não conseguiria voltar ali não Olha a jogada Do Rasenha ao ar Com o Mariano Dias ali E bateu colocadinho Rapaz Escanteio aqui pro Leão Bater Fekir na bola Bateu Afasta de lá A zaga Final de primeiro tempo 2 a 0 2 a 0 Para o Leão Rapaziada Tamo conseguindo aí Um ótimo resultado Isso dependendo do Dos outros resultados Dos outros jogos Pode colocar a gente Numa boa situação Na tabela novamente Tivemos aí 51% de posse de bola Pro Leão Contra 49 7 chutes a gol Acertamos 4 Tá melhor Tá melhor Coitado do Toluse Mandou 4 pro gol Acertou 1 só Vamos lá Já direto Para o segundo tempo Bola em jogo Vamos para os 4 O Leão Chega aqui hoje Depois de um empate Suado Cara Essa batidinha Colocada Do Mariano Tocou Recebeu na frente A bola do Fekir Tirou do marcador E ó Te endereço Sou perto Pra caramba E agora É a oportunidade Do Toluse Nossa Cortou bonito O nosso zagueiro Tá procurando a bola Até agora Vem cruzamento Cruzamento Gair na bola E agora E agora Isso Zaga Boa Boa Marcia Olha aí Rapaz Que bolão Essa aí no contra-ataque Vai Fekir Mandou ali pro Mariano Dias O zagueiro O zagueiro O zagueiro Moscou Mariano Dias Roubou novamente Olha embaixo Dando posição A bola A bola é pra ele Vai vir o cruzamento Por baixo É por cima Meu amigo E vem o contra-ataque agora Pode ser a primeira oportunidade Ai rapaz Ai rapaz Pega lá O denier Passou reto Meu irmão Pega essa bola Isso Marcelo Olha Mariano Dias Tentou fazer ali O lançamento Não deu certo A bola ainda É do Lyon Ai Que passe horrível E agora Rapaziada E agora O denier é gigante Só cerca Só cerca Isso Garoto Olha lá O defensor Brincando De atacante Ai Moleque Tomamos um golzinho Olha aí Cara Tava sozinha Ali no meio Olha Não deu tempo De eu chegar Pelo menos Estamos na frente Vamos fazer Aí também Agora a gente Já tem aí 2x1 73 Vamos fazer Uma substituição Aqui também Vamos Tirar aqui Vamos ver Quem tá mais cansado Vamos tirar O ar Vamos colocar Aqui Um dombele Tirar também Eu vou colocar Pra jogar Aqui o traoré Descansando Um pouquinho E Deixa eu Vou colocar Aqui É vou colocar Aqui no lugar Do fequir Deixar ele Descansar também Essas são As nossas Substitências Substituições Vamos lá Vai Fequir Pode ser a sua Última jogada Fequir Tem espaço Pra caramba A marcação Não chega Ele bateu Pro gol Opa Aí é falta Aí pegou Marcelo Aí pegou Pegou Campo molhado Escorrega Olha aí Cara É Não adianta reclamar Não Que pegou Meu irmão Pegou Mesmo E beleza E Vem Dom Belé Aqui Na sua Primeira Participação Tem espaço Pra caramba Olha o Dias Dando posição Passou bonito Vai vir cruzamento Olha Que coisa Cheia Rapaz Olha Que finalização Horrível Olha a jogada Aí do Dom Belé Com o Dias Sem ângulo Sem nada Também As costas Ali Mas Tentou Puxar A bicicleta Ali Mas foi Feio Demais Protegeu Mandou Bolão Ali pro Rafael Tem opção Embaixo A bola É pra Ele Tentou Levar Pro Meio Olha O Dias Chegando Dominou Levou Pro canto Bateu Colocado E passa Ali Tirando Tinta Na trave Esquerda Rapaziada Olha Que Bolão Olha Lá Bateu Bonito De perna Esquerda Colocadinha E rasteira Rasteirinha É mortal Hein Tira 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 Caraca Rapaziada Pode tomar O gol De empate Agora Finalzinho Depois De tantas Chances De tomar O gol De empate Que é sacanagem Pai De Nair Subiu Boa Antony Lopes Olha o contra-ataque Vamos no contra-ataque Será que dá tempo? 90 minutos É o último Pode ser o último lance Da partida Olha lá em cima Recebeu Tem espaço Traoré Mandou pra frente Tendo Belé Estava impedido Pouquinho Assim Mas estava impedido E não teve jeito Eu acho que o juiz Vai terminar 92 minutos E final Final de jogo 2x1 Galera Conseguimos aí A vitória Rapaziada Aos 3 minutos Olha aquele golzinho Bem no comecinho Na falha da zaga Salvou Ainda bem que o Mariano Estava esperto Estava esperto E roubou a bola Do zagueiro Porque se a gente Tivesse feito só O segundo gol Com o Racen ao ar A gente podia ter sido complicado Mas olha lá Tivemos aí 56% de passe de bola Chutamos 11 vezes ao gol Jogamos bem Jogamos bem Não jogamos mal não A defesa Deu aquela vacilada Mas conseguimos aí Sair com a vitória Mariano Dias Foi o jogador da partida Com 7.5 de nota Beleza? Vamos ver aqui Como é que ficou A classificação do campeonato Então Essa foi a rodada 5 Tivemos um empate Olha só O Rennes perdendo aí De 4x2 O Paris Saint-Germain Meteu uma goleada aí De 5x3 Nossa rapaziada O campeonato vai ficar embolado O Paris Saint-Germain Tá na frente ainda Chegamos ali A terceira colocação Conseguimos subir Mais uma posiçãozinha ali Mas estamos apenas A dois pontos Atrás Do primeiro colocado Então Quanto saldo de gol Olha aí O saldo de gol Do Paris Saint-Germain Já tá sendo aí Nossa cara Tá sendo Enorme né 12 gols já Caraca velho O segundo colocado Tem um saldo de gol De 5 gols A gente tá com saldo Positivo de 6 aí O Paris Saint-Germain Só tá com o dobro Cara Não vá moleque Top Top Galera Vou terminar o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Não se esqueça Tapa no dedão Se inscreve Ativa o sininho Me siga nas redes sociais Facebook Instagram Twitter Tá tudo lá A gente vai começar A fazer enquete pra vocês lá Assim que abrir a temporada Aqui de transferências Vocês que vão decidir Quais os jogadores Que a gente vai conseguir trazer Eu vou tentar fazer O que a galera Tá pedindo aí A gente vai tentar Contratar Quem vocês estão pedindo Obviamente tem que estar Dentro do nosso Orçamento do time Beleza Obrigado pra você Que assistiu até aqui Eu acho que eu vejo você Na próxima Valeu galera Falou Um abraço Tchau